chegando no bebedou aqui, está conduzindo o rio Araguaia aqui uma bucha de milho, duzentos novi, essa é do Pantanal do Mato Grosso vai ligar, vai ligar, vai ligar, vai nadando lá vai embora, chegando a comitiva aqui, uma bucha de milho, duzentos novi vem do Nortão do Mato Grosso, vem conduzindo, esse aqui é o pião gago da comitiva vem boi pra trás, vem boi com força, você não está entendendo não comitiva chegando no bebedou faz dia que nós estamos para a estrada, vem conduzindo o voo a bucha de milho, duzentos novi vem com destino para o Paranorte está cedo como é que é gente olha o pião lá dentro, está batendo a macaca olha lá, gente, vem louco, gente esperta, está saindo a tropa meu amigo, seu Zé Pretinho, o pai do meu amigo Negão da Terra Boa aí da Terra Boa, Marcelo Veterinário o meu grande amigo Negão da Terra Boa aí está comitiva estrela no Nortão do Mato Grosso, vem conduzindo o voo tem muito voo aí, tem muito voo aí pra trás a boiadora está com vinte e quatro marchas, vem cortando o chão do Mato Grosso ele está no bebedouro, daqui a pouquinho vamos cruzar esse Guaraguai chega pra cá, Rildão vem indo pra cá que eu estou precisando do seu aqui vem pra cá vem vindo aqui aí está chegando o meu rio afi, riador o Rildão, velho aí, Rildo, velho, como é que é o barulho? é bom demais é bom demais, né? e a comitiva estrela? está conduzindo o voo aí, né? o outro menino está lá dentro, lá, porque não roda o voo de cabeça pra baixo olha lá e aqui, diz que diz que eu falava, gosta desse rio aqui esse Araguaia, velho e diz que tem muito peixe, não? e Araguaia, velho, famoso, hein? forte abraço a todos os companheiros aí do estado de São Paulo é apaixonado pela linha da boiadeira aí, ó está chegando o voo aí nossa senhora, chega o voo aí pra trás, hein? ele está aduando o voo com a manada, o voo saindo vai esportado daqui a pouquinho nós vamos fazer a... tá uma vez aqui, nós vamos pra culinária ali, né, Rildão? é ela está parada ali e o Araguaia, velho, vai mandando água pra baixo aí, não vai, Rildão? muita água, muita água é muita água? muita água forte abraço a todos os meus companheiros alô, meu amigo Miguel Rogério de Cosmope, São Paulo forte abraço, meu amigo Miguel Rogério do Peão Gago, condutor do boi alô, meu amigo selado meu amigo selado aí de Caconde forte abraço, Altinho de Caconde meus companheiros, hein? fala Araguaia, velho, fala aí, gente vai mandando água pro Nortão do Mato Grosso forte abraço e eu vou acabando esse vídeo por aqui